O meu sentimento é de muita felicidade, o sentimento de toda a família é de muito orgulho. E o nosso sentimento é de continuar incentivando não só a Isadora, mas todas as crianças, todos os alunos que façam. Eu quero criar, eu quero criar coisas para ajudar na vida das pessoas. A Isadora é uma aluna excelente, dedicada, comportada, centrada. Então assim, a dedicação dela, ela realmente estuda, a escola foi muito importante, é muito importante para esse processo, desde base. Então ela se sente confortável em fazer essas Olimpíadas e a gente vê aí um futuro enorme. Mas o mais importante de tudo é o incentivo, é tudo que eu como mãe tenho orgulho de dizer. Quanto é importante a gente incentivar nossos filhos a estudarem, o quanto é importante a gente incentivar nossos filhos a participarem dessas Olimpíadas. Essa Olimpíada realmente é uma Olimpíada diferente. Eu gostei muito dessa parte dos jogos, da gamificação. Foi muito divertido de fazer, é uma forma muito legal de aprender. E é por esse motivo que através da ANEL, em parceria com diversas distribuidoras do Brasil, em especial a Equatorial, nós estamos participando da Olimpíada de Eficiência Energética Nacional. Seria muito importante que mais pessoas participassem para entender mais um pouco sobre esse universo, sobre como economizar energia, fontes de energia. Então é muito importante para que a gente possa conscientizar esses jovens em relação à sustentabilidade, respeitando o meio ambiente e naturalmente o desenvolvimento da sociedade como um todo. Obrigado. 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 Obrigado.